Isso aí então, vou dar uma voltinha aqui para testar esse microfone novo, peguei a dica aí com o Afonso Yamaha, microfonezinho de notebook, vai ficar melhor para mim usar nesse capacete aqui que é mais apertado, é um Shark S500. Ele ficou um pouco, ficou meio pequena ali a haste dele que é maleável ali, então eu peguei e usei o extensor que eu tenho do extensor P2 do outro microfone. Então na cidade agora aqui eu vou sair lá na nossa avenida perimetral aqui só para ver na estrada como é que vai ficar a relação de barulho e coisa assim. Faltinha rapidinha, não botei nem o óculos aí, quem anda com óculos degrau e mota é um saco. Era uma arrumadinha aqui nessa buraqueira, fudida. Vamos lá, dale, conserto no meio da rua. Só para variar a Corsã, estragando, essa vez não é asfalto, essa vez pelo menos é só calçamento. E na cidade os asfalto são bons, até a Corsã abrir. E tudo essa buraqueira aqui que está aberta foi obra da Corsã. A Corsã, para quem não sabe, é a responsável pela expressão de água aqui da cidade. Bem bonito, né? Falando no celular, andando de carro, aí tem que dar esse esfreadão aí, ó. Avenida Getúlio Vargas aí, para quem não conhece. Vamos lá, a prefeitura trabalhando, ó. A Corsa também. Algoasse. Vamos lá. Tô curioso pra ver como é que vai ficar esse som do microfone aí, que tá sem espuma, sem nada. Provavelmente vai pegar algum barulho de vento aí, tem que adaptar alguma coisa nele, tá? Mas também, né, meu, 15 reais, acho que saiu uns 5 ou 6 de frete, não dá pra acelerar muita coisa. Os postezão de concreto aí, credo, o caminhão chega até de lado, imagina o peso disso aí, meu. Até vão ficar mais longe, né? Vai saber. Isso aqui o pessoal vai ver, tá um matagal isso aqui, é uma rua, não, avenida que foi aberta há pouco aqui, avenida Getúlio Vargas, foi uma extensão dela. Então tá bem pouco mesmo, ó, o movimento aqui. Ah, mas vai ser foda ficar atrás desse louco aí até a perimetral lá. Uma ajustadinha nesse espelho aqui. Tô querendo comprar o quarto espelho original do Twister, só que fui olhar aqui na cidade, 97 reais, vamos deixar quieto por enquanto. O esquerdo tá bom, mas o direito aqui não segura a regulagem. Eu acho foda andar sem espelho. Já me deram ideia de pôr esportivo, pôr aqueles pequenos, mas não curto. Se é pra ter espelho, pode ser o original, que é pra mim enxergar bem aí. Ó, o Piazão treinando, remontinha. Vênus motel, vamos ver se não pega nenhum casalzinho saindo agora. Vamos passar aqui, se não, vamos ficar até amanhã atrás desse louco aí. E agora, numa acelerada aí, como é que vai ficar o som. Tem uma descidinha. Passa, com um buraquinho. Descidas perimetral aqui é... É sinistra. É sinistra. É sinistra. O microfone tá aqui ainda, não caiu. Um cegonheiro ali. Deve ser carro usado. Tudo que é marco misturado. Esse trevinho aqui é perigoso. Já matou. E aí, algumas famílias aqui já. Esperar, não temos pressa. Vista dual RS344. Tchau. 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 BMW, das antigas aí, 125i, fumando óleo pra caralho, não sei se vai dar pra ver bem no vídeo aí, aí é foda né meu, que andar de BMW, pô, mantém dia a manutenção aí, cheirão de óleo aqui, cruz alta. E aí